Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje tem um tanque de abacate, gente. Bora lá provar pra vocês. Maravilha, gente. Minha janta de hoje é isso aqui. Esse aqui é um melengue. Já pulei, gente. Olha aqui. E ele é feito com frango, tá? E em cima é no coração com amêndoa, gente. Bora lá provar essas delícias pra vocês verem. Olha. E assado lá em praia, gente. Olha que delícia. Gente, essa é bom. Isso é muito bom. Muito bom, gente. Maravilha, pessoal. É uma comida japonesa. Eu tô tomando uma vitamina de abacate. Maravilha. Hoje, sextou. É uma comida mais, assim, fugindo da comida soldada. Então, é uma comida assim. Hoje, sextou, né? Hoje eu mereço comer uma comida diferenciada, né? Então, isso aqui é uma comida japonesa. E bora lá. Você falou, fala essa delícia pra vocês verem. Beleza. Hummm. Hummm. Aham. Hummm. Muito bom, gente. Olha aí, viu? Gente, sensacional, né? Pego vocês gostarem do meu prato. Vou comer rapidinho, você só pede. Deixa o seu joinha. Assine o seu milho. Espero no meu canal. Gente, muito obrigada a todos que compartilharam. Se inscrevendo no meu canal. E, gente, eu vou ler a minha janta, gente. Compartilhe. Olha aqui. Maravilha do dia. Veja isso. Olha aqui. Hummm. Do cima do coração com a menos aqui dentro é frango. Gente, tchau, tchau. Deus abençoe. Até na hora de vocês. Até a próxima. Olha aqui. Hummm. 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 Você tá vendo o meu abacate. Vem pra ver. Olha aqui. Hummm. 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 O que é isso?